Eu tô na caminhada gente sempre me vê estranho. Tu não é, Suzy? Eu sou tão feia assim. Seguiu, eu cheguei as caras da minha bunda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é o vídeo especial de... 100 mil, gente. 100 inscritos, gente. Desculpa. Eu tô assistindo muito vídeo no Instagram e fico já... Hoje é o vídeo especial de... Eu tô assistindo todos os vídeos no Instagram. Fale embaixo! Fale embaixo de você. Fale embaixo de tu. Hoje é o vídeo especial de 100 inscritos no canal. Esperamos que você já seja inscrito no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. O link tá aqui. Não, o link não, né? O link vai tá lá quando ele foi editar o vídeo. Né? Não, ele esquece. Corta. Enfim, né? Se inscreve aqui embaixo. Já deixa... Arrasa para si. Já deixa bastante o like pra nos ajudar. Arrasa para si. Compartilha esse vídeo. Já deixa o like. Comenta bastante. Se você gosta desse tipo de vídeo. Vai dar um sorteio de 100 mil, gente. Quem curteu, compartilhar. Quem é a pessoa que mais compartilhar, mais curteu. É isso para pagar a liganosa, tá? Pagar a liga. Pagar a liga. Sempre meu amor. Sou rica. Sou filho de padre. O vídeo de hoje é o especial de 100 inscritos. Já falei isso, né? Mas tô falando de novo. Muita gente não quis que eu fizesse que eu fiz. Nossa. O português tá em dia. Muita gente queria que eu fizesse. O que acharam as coronelhas eu? Muita gente votou que não, mas eu tô fazendo assim a si mesmo. Tô fazendo assim a si mesmo, né? Quem votou aqui não? Não, esse livro? Quem? Quem? Sério? 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 Pra você ver. Por que você não me fala isso? Hã? Por que todo mundo me conta isso? Tem que me perguntar isso. Mas teve outras pessoas também que votaram que não venha um caso agora. Também que eu tô falando. Contou que não? Não é pra você fazer o livro? É, de 100 inscritos. Ah! Porque eu coloquei assim. Sim, faz alguma coisa assim na tela dela. Ou não espera ter mais inscritos. Não. Eu acho assim que pra mim... Não faz diferença, né? Porque a opinião dos outros não faz a gente. Não, eu só botei assim porque eu achei... Eu não faço opinião, a opinião não faz. Então... Não, eu só botei assim porque eu achei que ia ser uma interação legal. Só que tipo... As pessoas que não quiseram, né? Eu sinto muito, né? Eu vou fazer porque pra mim foi importante ter 100 inscritos. Então eu vou fazer um vídeo especial. Porque pra mim é uma comemoração, né? Então se pra você não é uma comemoração... Já deixa o like também. Pra ajudar. Porque aí a gente vai conseguir ter mais inscritos. Mesmo você não sendo... Significa isso. Mas é isso. Eu vou fazer o meu Facebook. Eu vou ser abduzida e eles já me deixaram com esse vídeo. Eu quero que você saia os meus filhos. Porque eu vou ser abduzida. Porque eu vou ser... Porque você é a única pessoa que eu... Confira. O Ronald. Que ele tá falando aqui o negócio. Como é importante pra mim, eu vou fazer esse vídeo, né? Com participação especial da Claudette. Todo mundo pediu, né? Muitas pessoas estão mandando as cartinhas imaginárias. Pedindo a Claudette, né? Muita gente mandou, né? Os e-mails imaginários aqui pra nós. Mandando no direct. Sim. Acho que as pessoas pediram. E então a gente veio aqui sim. Vou botar a cara aqui, né? Pra fazer esse vídeo de inscritos. Puta! Beleza! Com certeza. E o vídeo de hoje... Ai, eu tô viciada, gente. Nesse... Esse vídeo. O vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? Uma maquiagem. É, lembrando que o vídeo de hoje... Sair na unha? Não. Não. Ao mercado. Além do vídeo de hoje ser o especial de 100 inscritos, é o vídeo Convida Make. A gente vai fazer uma maquiagem pequenininha. Então, não sei o que é do caso do Dela Make. Exatamente. Exatamente. Gente, é uma maquiagem super fácil que você pode fazer em casa. Hum hum. Qual vai ser o tema dessa maquiagem? O tema? Meio que pra ficar triste em casa. É. Meio que pra ficar triste em casa. Nossa. Pesado. Pesado. Pesado, gente. Make pra começar ainda mais tático. Não tô indo pra começar, gente. Tava procurando uma em fundo, mas aí foi bem sério. Pode ser, né? Que vai ser uma make roxinha, né? É. A make vai ser essa daqui. A make vai ser essa que a gente pegou de inspiração no Pinterest. Hoje o vídeo é sem cenário, né? Porque é um vídeo especial. Estamos aqui na nossa bagunça. Hoje o vídeo vai ser da gente como a gente. Nós conseguimos enxerir tanto palma. Nossa, cantinho. Que a gente só vive aqui no carro, não é? Pessoas até... Eu só vou na cozinha pra poder comer. Só vou na cozinha pra poder comer e como e volto. No banheiro, quase não vou no banheiro. Porque tem um probleminha de beber água. Não bebo muita água. Então eu vou no banheiro. Só vou fazer outra coisa. Que é na ventana. Mais importante, gente, o álcool em gel. Que eu botei aqui nesse negócio aqui da Bruno. Bebam água, gente. Hoje a gente tava muito seco. Chegou uma mensagem da... Pra defesa civil. Pra defesa civil. Pra defesa civil. Que nem a tia, tia. Passou absolutamente... Não tava aqui, não, nesse dia. Foi lá na casa dela, ó. É? E eu falei assim, ai, tia. Na verdade, eu não estava conseguindo passar. Aí eu falei assim, ai, tia. É... Eu botei aqui nisso durante mim. Ai, ao invés de ela fazer... Eu levantei o braço. Ai, ao invés de ela fazer assim. Ela não enxerga, né? Ela... Na minha cara. Caraca, deu muito! E aí, naquele dia que você passou... Ao invés de passar a bruma fixante, ela passou o limpador de pincel. Ai, cara. Fui. Espirro na cara. O limpador de pincel é que é parecido, né? Nossa, essa daqui é grossa? É assim mesmo? Tá certo, né? Gente, eu tô passando um prime da... Um prime facial da Atec. Tá focando? Olha! Tá focando a merda mesmo. Depois embaixo vai deixar na descrição todos os produtos que foram usados. Aí o Gabriel vai falar. Passa, você não tá passando nada. Mas eu tô passando. Gente, pelo amor. Não peguei ainda não. Ele nem vai. Meu amor super leve, né? Uhum. É ótimo. Assim aqui também? Não. Geralmente não. Mas eu não peguei. Eu tô acabando pro rosto do B.A. aquele tonto. Pelo que eu gosto. Tá bom, né? Eu passo assim pra mim... De uma... Uma vontade? Não era tua maquiadora? Pela boca. Fale baixo. Você aqui é profissional hoje. Tu é chato com esse teu rosto? E agora vamos fazer o quê? Passar base. Gastei a minha vida toda pra pagar esse negócio aqui. É mesmo. Pode ser história. Tu pode passar assim também na mão e com a esponjinha. Quando vai estar é tudo? Não. Tanto faz. Tem outros. Muitos. Pode chegar? Do mesmo jeito que tu faz com você. Chega. Ali embaixo. Fecha o olho. Gente, lembrando que eu não sou maquiatora. Tá pelo outro. A Gabriela fala assim. Vamos se maquiar hoje, Flávia. Sexta-feira. A sexta-feira nunca chega. Hoje é segunda-feira. E eu tô falando. Gabriel, acho que é bem possível a sobrancelha e no cabelo também. Daqui a pouco não. Depois chega. É. Sexta-feira. A minha tá muito alta. Eu sou muito baixa. A gente vai maquiar as outras. Gabriel, a gente tá de paramento. Porque maquiar as outras não é fácil não. Então... A gente pode fazer qualquer merda na cara da pessoa. A gente cobra um valor x, né? E a pessoa ainda que fala que tá cara. Aí fala. Ai, eu posso... Nossa, não tá em promoção não. E pra mim é quanto? Mesma coisa. Pô, é xuxa. Você é... Então é a mesma coisa. Né? Se a pessoa fala. Tá. E quanto é uma make base? O mesmo preço. Uma make elaborada, gente. Os produtos que a gente vai usar é o mesmo. A diferença é que a gente vai fazer outra técnica. Outra coisa. Mas geralmente eles... As pessoas perguntam. Ah, mas quanto é? Eu levo meus cílios. Eu levo meu batom. Eu levo meu batom. Eu levo meu batom. Eu levo meu batom. Não sei lá. Não é... Não é pelo cílios, né? É pelo batom. Geralmente é a base, né? Que não é nada nada. Tudo influencia, né? Até porque tudo custa. Eu não sei muito pra isso não. Porque eu falo assim. Pode fazer tudo, gato. Mesmo preço. Gente, que nem eu vi outra vez um anúncio no LX. Uma menina falando assim. É escrito assim. Pronto. Maquiagem não sei o que. 20 reais. 25 reais. Leve sua base. Eu falei, gente. Ah, já vi também. Isso pra mim não é maquiador, não. Eu já vi vídeos assim. A menina não maquiava. Mas sabe o que que isso acontece? Desvaloriza os nossos trabalhos. Eu sei. Aí a pessoa vai o que? Vai na outra pessoa. Porque eu vou na outra que é mais barato. Que eu vou levar a minha base. Deixa de fazer comigo ou com outra pessoa. Porque no outro é mais barato, né? Aí tu vai ver a maquiagem não é mesmo. Às vezes a pessoa não é nem formada. Tem gente que ser formada. É, né? Eu acho que só já faz o nosso sombra. O nosso abençoeiro é o carimbo. E já acha que pode. Sim. Desvaloriza o nosso trabalho da gente. Que gasta o dinheiro. Que investe, né? Uhum. E não consegue o cliente por causa disso. Porque o cliente vai na quem é mais barato. Que só sabe fazer uma coisinha ou outra. Só sabe fazer o carimbo. É. Agora eu vou deixar passando o corretivo da Bruna Tavares. Nossa. Tá focando? É muito bom gente esse corretivo. Eu adoro. Como é que eu faço corretivo mesmo? Eu te ensinei essa semana. Tá. Pegado aqui. Como é que ele vai achar assim? Tu não pegou aqui? Tu não pegou aqui também no bariz? Pode ser também. Esse corretivo sai rápido. Ele melhor fazer de um lado primeiro e depois do outro. Aí eu vou fazer do meu dedo, tá? Mas é pra gente fazer do teu jeito. Do jeito que você fez você. Totalizar coisas. Só que ele... Gente eu não sei o que tá acontecendo com essa câmera. Porque ela tem vontade própria. Ela desliga. Desliga não. Ela... Para. Para de gravar. E não é porque esquentou. Porque ela não tá quente. Estou, né? Não tem isso, gente. Também de esquentar eu nunca vi. É porque eu não usava ela pra vídeo. Eu sempre usava ela pra foto. Aí agora que eu tô usando ela pra vídeo eu descobri esse probleminha. Que eu não sei se é um problema ainda. Passei... O corretivo. O corretivo, né? Eu tive no meu lado. Mas... Só vai aparecer passando de um lado. É. Aí depois você passou desse lado e a gente fofocando aqui. É. E a... Fofocando. Pra você ver que a roupa é do inimigo. Nem aquela mulher. Nem aquela assim. Ih, gente. Como é que é aquela roupa? A gente vai fazer o que agora? Pode... O contorno. O contorno. Porque aqui tá sujo. A gente limpa na roupa mesmo. É a nossa cruzinha. Você usa essa? Várias vezes. Você sabe não? Porque aqui a gente usa as mesmas roupas. O contorno é assim. É. É assim. Até aqui. Eu não sei fazer contorno. Meu sonho é pra ele. É. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo a moral. Você tem que me falar. Você vai fazer do jeito que você acha que é. Meu sonho é aprender a fazer contorno. Não sei porque, sabe? Porque eu tô aqui disposto. É. Mas a preguiça... Eu estou aqui dispostíssimo. E a pessoa chegar pra mim e falar assim. Vamos passar um gloss. Vamos agora. E a pessoa chegar pra mim e falar. Ai, bora você maquiar o lixo. Aí eu falei. Com certeza. Eu tô gravando isso mais. Eu vendo. Você tá gravando esse câmera. Ai meu Deus. Não é merece agora. A gente tem que concentrar no vídeo. A gente tem que ficar olhando. Não sei porque não é. Tem vontade de provo. E agora aquele dia. Você vai passar uma basezinha. E já fizemos aquele pau. Não ficou nenhum. Não é muito bom. Tu vai passar qual pau? Pode ser esse daqui. Esse é um pó de... Sei. Sai. Sai. Tem. Sai. Tem. Pó. É da Vizela. Não era tu que falava inglês? Ele é... Pó. Tá passando a cara toda? Pode passar. Vou passar ele com... Quase sem pincel. Pode ser esse mesmo? Agora o blush. Sai qual blush? Pode ser um... A gente vai fazer aquele blush meio ousado. Deixa eu ver qual. Qual o negócio? Esse mesmo? Pode ser esse. Que eu não tô afim de limpar pincel. Eu mesmo. Meu apesar de ficar um mês. Dois meses sem... A bela que minha. Não. Não vai pro relaxamento não. Então, gente. Sei lá. Não tem um tempo. É a causa de desprofita de tempo. É. O blush é só é aqui, assim. Pode passar. Eu gosto de... Quando eu faço assim. Eu gosto de passar mais nessa área aqui. Puxa nessa pra cima. Até aqui? É. Não. É porque a proposta que a gente viu de maquiagem. Que a gente se inspirou. Uhum. O blush é alongado junto com a sombra. Entendeu? Então, não tem problema. Menina da loja que... Já tô terrível daqui. Ah, pra mim tá ótimo. Começou na outra vez com essa câmera ridícula. Pensando seriamente em tocar ela na parede. Mas... Agora o rosto que? Começou o rosto mesmo. Vamos aparecer aqui? Deixa eu ver a imagem. Tem azul. Tem azul mais claro. E tem roxo. Tipo esse daqui. Aí a mulher falou... Aí eu mandei assim. Que história é? Que história é essa? Que história é essa da menina receber. Não tem que ser mirada. Ela falou... Ela é cheia de ignorância. Porque ela é super ignorante. Ela... Quem é pra gente lese? Eu... Sua avó. Mentira. Escrevi assim. Sua avó. Mentira. Escrevi. Aí eu bloqueei ela, né? Eu e a mulher é chata. Ué? Quem é pra gente lese? Eu e a menor não gostei desse tom. Então tu vem lá e fala com a mulher e a mulher é chata. Aí eu achei um pouco... Um ar de ignorância na voz dela. A gente fez o papel e não mandou áudio. Não mandou escrito. Aí ela falou assim, né? Eu senti um ar de ignorância, né? Tu acredita que ela me ligou no outro dia? A mesma? É, velho. E eu... É, eu não tinha entendido, né? Eu crente que ela tinha falado o nome de outra empresa. E eu crente, crente que era uma oferta de emprego. E ela... É o Gabriel. É, ué? Eu e a senhora que ficou muito mais forte. É, ué, sim. Pode falar. É, ué, sim. Pode falar. É, ué, sim. Eu crente, crente que vai dar bem. Ai, meu Deus. Eu tô passando mal. Eu... Aí ela falou assim, ela... Só peste. É que você... Foi você então que me mandou uma mensagem? Que eu não fui perguntar pra você quem era, porque eu não tenho mais o número. E você respondeu em sua avó. Não faça isso. Aí eu... Vai te ferrar. Aí eu te liguei o telefone na cara dela. Gente, pelo amor de Deus. Que é da alma de superior. Eu crente que era uma coisa boa. Me ligar pra enxerçar. Eu acho que tá bom. Sabe. Tá ótimo. Anos 80, make-up. Por causa, não tem cor nenhuma aqui. Tá com a cor nesse olho. Sério? Tá bom. Olha... Silvio tá do lado. Que paleta é essa daí, Camila? É da... Catarina Uy. Catarina quê? Uy. Catarina Rios. Catarina Rios. Que? Não tem aqui no Brasil. Tem sim. É brasileiro. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Ela tem que ser por cima do rosa. Sim. É isso. Cara, nem vê. Quem sabe era tão forte. Cara, ela tá diferente. Caraca, é maluco. Que louco. Mas eu achei que tava um soco. Mas eu achei que esse daqui ficou um peixe forte. Eu não tô nem vendo. Eu tô ouvindo. O que que é isso, Camila? Ah, Gabriel. Gabriel. Gabriel, eu não sei, Gabriel. Vai, vai. Continua. No final vai ficar bom. Não tá bom, não. Acho que tá bom, Gabriel. Eu sei que você anda. Pronto. Agora o outro. Olha, ele dá pra mim. Olha. Meu Deus. Você caiu. Camila. O que? Eu peguei o... Camila. Ah, eu peguei a balança aqui. E agora? Agora passou azul em cima. Ai, meu Deus. Vai ficar verde. Senhor, perdoa, Deus. Quer fazer as coisas sem olhar? Isso que dá. Eu olhei, mas eu enxerguei o azul. Calma, vai ficar azul em cima. Meu Deus. Mas tem que passar no outro amarelo também. Mas eu achei que tem dente. Não. Gabriel, tá muito desgraçado. Mas eu acho que depois do acabamento... Não tá maravilhoso. Acabei o olho. Não, sabe? É o acabamento. Ai, agora eu vou fazer um delineado nesse olho. Nunca fiz, tá? Isso é fácil. Não. Ai, meu Deus. Eu já tô tremendo. Calma, respira. Calma, mesmo. Mas... Gabriel, acho que eu não preciso de mim. Ai, caralho. É com medo. Ai, minha, e agora? Me mudou se todo mundo certo no meu. Nossa, foi horrível. Não sei, Biel. Não tem condensão muito. A gente vai ter que fazer o quê? Passar um pouco de preto agora. Colar os cílios. No mais cílios que a gente vai fazer a parte. Olha, gente. Babado, né? Super babado. Super tendência. Você começa de novo? Primeiro cola no meio, depois cola no resto. Nossa, pareceu de uma fase legal. A gente aí tá colando que eu não sei. Não, mas parece que ficou super boa, tá? Vê as cílios. O cílios tá tampando, né? Tudo, né? Agora falta o quê? No iluminador. A gente acha que ele podia passar um pouco mais de blush, né? Tem que ficar mais rosa, sério. Um pouco de rosto com rosa. E aí Tá bom, mas não. Caraca. Só espalhar um pouco. Um pouco. Agora vamos passar o iluminador, né? Pode passar o iluminador primeiro. Tem que ser rosa? Bastante, tem que ser rosa. Mas achei super fígado. Eu também. Gente, eu não me sirvo, mano. Caraca. Mostra pras meninas, velho. Meninos e meninos também. Olha que lindo. Assim? Uhum. Pensei pra ser o iluminador também. Eu tinha um desses. Eu deixei lá no meu armário do serviço. Eu não perco. Bial. Ai, Bial. Você tá de parabéns. Eu não me sirvo pra eles. Cada um me sirvo aqui no lado. Deixa eu dar uma comida de administração, de administração no trabalho. Olha todo mundo. Mentira. Meu amor, eu sou muito chato com o meu trabalho, tá? Muito chato com o meu trabalho. Tipo assim, eu sou super ignorante. Eu confesso que as pessoas sabem o que eu gosto. E muito ignorante. Eu também não vou falar que eu não sou, né? Porque eu sou. Mas tipo assim, eu sou muito correto, sei lá. Mas eu também sei ser, pô, com as pessoas. Às vezes eu sou assim, ignorante. Tipo assim, grossa. Mas é pelo menos as pessoas, cara. Devido a uma raiva. Eu vou ser grossa. Eu vou ser grossa com você aqui agora. Mas é pelo seu bem, tá? É. É. É o que você fala. Não. É tipo assim. É um exemplo. Tipo assim. Ai, não é assim, não sei o que. Não faz esse jeito, blá blá blá. Mas não é querendo ser, tipo, tentações. As pessoas. Estamos finalizando o vídeo agora. Ficou babado. Pode falar, gente. Eu achei uma maquiagem muito... Tendência. Muito tendência nos 80, essas coisas. Super usaria essa maquiagem. Um look anos 80, sei lá. Iguals assim, meio anos 80, meio de freak. Inclusive, se vocês já quiserem, que eu maquiando a Claudia aqui no canal, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Deixa nos comentários se você usaria essa maquiagem pra uma festa. Eu achei que ficou bonito. Eu usaria pra ir pro trabalho. A primeira vez que eu maquio alguém, eu achei bonito. Como se sente maquiando uma pessoa? Olha, não é fácil não, tá? Ser maquiadora não é assim pra isso. Eu acho que todo mundo sabe como é assim pra isso. Pra ser maquiadora. Eu me maquiei, mas é tipo um rebolto. Só faço base, lip tint e um montão de batom. Mas posso até da variedade, que eu não uso um lip tint e um blush assim. Só. Nem contorno. Contorno, né? É. Eu faço. Eu dou de parabéns pra quem é maquiador. O quê? A gente tá naquela luta, né? Não é fácil não, gente. Por hoje é só. O vídeo de hoje, né? Que é o especial de 100 inscritos. Vamos fazer esse 100 virar 1000. Você ajuda compartilhando com seus amigos, seus familiares. O cachorro, papagaio e periquí. Eu não tô fazendo nada, gente. Eu não tô fazendo nada. Eu não custo nada, gente. Pelo amor de Deus. Quando é bobeira vocês... Alguém matando alguém. Alguém tirando alguém. Assaltando alguém. Viraliza. Por que um vídeo desse não pode viralizar? Pelo amor de Deus. Isso é útil. Com certeza. Uma pessoa bonita dessa. Especial aqui no meu vídeo. Quantos likes você acha que essa belezura aqui merece? Diga você. Mil. Minha pouca? É pouquíssimo. Você merece muito mais, Vivi. Ei, ei. Ei, cadê a batalhadora, administradora do preso maker? Eu quero aturar aqueles clientes. Quero aturar algumas pessoas, né? Enfim. Que não venha um caso agora que não te contasse fofoca, né? Mas se você quiser saber, já deixa nos comentários. Quero saber a fofoca. Sem fofoca não, gente. Eu amo todo mundo lá. Eu tô afastando a minha touca. Eu não quero tirar ela. Mentira, né? Porque eu não gosto de pedir a cabelo. Aqui tá sendo a sua razão. Ai, essa eu tô com quem fez pra minha mãe, tá? Foi. Cara, essa mulher é incrível. Veio que dá uns créditos pra ela. Essa mulher é maravilhosa. Que as elas encomendas, tá? Só chamar a nossa. Comendas 2-1-2-1-5-2-5-2, que sacanagem. Pode levar. Pode, mas pode chamar lá que a gente vê e faz um orçamento. Uma pequena taxa pra entrega. É... Já voltamos com os atendimentos normalmente, tá? Presencial, claro. Tudo bem higienizado, álcool em gel, máscara. Pode seguir lá a minha página de profissional, que é o Instagram. Que ele vai deixar aqui depois, aqui embaixo. Ou do lado. Sempre fica aqui embaixo, na descrição. Estúdio Gabs. E me sigam no Instagram também. Siga essa maravilhosa. No Instagram. Eu nem uso. Qual é o seu Instagram? Não, imagina. Qual é o seu Instagram? Ela acha que ela tá louvando, não sei não. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva. Isso aí. Ative o sininho. Tchau.